Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar comentando um pouquinho o que foi dito no primeiro painel. Eu não tenho apresentação em PowerPoint, o doutor Sérgio disse que a filha dele deu o cano nele essa semana, os meus filhos já cresceram, já foram embora, então eu não tenho ninguém para fazer isso, então eu faço de gogó mesmo, ou de fashion, como diz meu amigo Marcelo. Comentando um pouquinho, eu queria trazer um pouquinho de informações mais alentadoras a respeito do desenvolvimento da arbitragem. De fato, hoje já tem muita gente vivendo de arbitragem. O meu escritório é hoje reconhecido como o principal escritório de arbitragem no Brasil. Nós temos lá uma equipe de mais de 30 advogados. Trabalhando só com arbitragem. Nós temos, a equipe completa tem mais de 50 pessoas. Nosso escritório é um escritório full service e a arbitragem é a principal atividade do escritório. Nós temos seis sócios, incluindo eu, que são sócios de arbitragem. Eu sou o sócio de arbitragem de construção. Nós somos muito especializados nessa matéria. Eu já vivo de arbitragem há bastante tempo. Acho que foi o Sérgio que comentou dos escritórios, da matéria que saiu na Veja sobre os escritórios que se enriquecem com a arbitragem. Nós já enriquecemos com a arbitragem. De fato, isso é uma coisa bastante estabelecida. Porque as arbitragens são principalmente dedicadas a grandes contratos. Então, eu vejo que a experiência aqui de Santa Catarina é diferente. Existe uma arbitragem... Conseguiram viabilizar a arbitragem para causas menores. O que é muito importante, muito interessante. Parecia que não era uma coisa possível de se fazer, mas, de fato, aqui isso é uma realidade. Mas, no eixo Rio-São Paulo, a gente ainda atua em arbitragens com causas muito grandes. Principalmente na área de construção. Não existe construção, contrato pequeno de construção. Ninguém faz arbitragem na reforma da cozinha de casa. A gente está falando em construção de edifícios, shopping centers, barragens hidrelétricas, usinas eólicas, rodovias. Então, são obras realmente de grande porte. E eu posso dizer que hoje, 100% dos casos que passam pelas minhas mãos nos últimos 10 anos, os contratos têm causa de arbitragem. Nesse tempo todo, aí, teve, salvo engano, dois casos que chegaram com causa de construção. Eu sugeri... Clauso de foro. Eu sugeri a arbitragem, foi prontamente aceita. Então, é hoje 100% estabelecido a arbitragem no setor de construção. A arbitragem já está tão sedimentada na nossa cultura hoje, que apesar de, como mostrou o Sérgio aqui, no meio acadêmico ainda ser menos de 1% as cadeiras que se ocupam dessa matéria, de soluções de conflitos nas universidades, nós temos hoje competições internacionais de arbitragem para os estudantes, e o Brasil já participa delas com bastante destaque. Mais de 30 universidades brasileiras, do Rio Grande do Sul, do Paraná, da Bahia, São Paulo, Rio, Minas Gerais, eles vão para essas competições e vêm obtendo cada vez melhor classificação. A principal competição é a de Viena, que esse ano já aconteceu, acontece todo mês de abril, e pela primeira vez, uma universidade brasileira ficou entre as oito melhores classificadas, em mais de 300 universidades que participam dessa competição do mundo inteiro. Então, a gente está realmente evoluindo bastante nesse sentido. Agora já existe competição de mediação. A primeira competição de mediação, as primeiras competições de mediação, começaram a acontecer o ano passado, e já estão também se destacando. São também internacionais, as universidades brasileiras também estão presentes. Então, a gente está realmente desenvolvendo isso. Os estudantes estão aí, acreditando e se entusiasmando com os novos meios de solução de conflitos. Eu sou bastante otimista com relação ao futuro disso. Falando especificamente sobre construção, é um mercado bastante peculiar. Existe uma cultura própria. Como cada atividade econômica tem uma cultura própria, a construção tem uma cultura que é muito, muito peculiar. Engenheiros gostam de fazer obra. Ponto final. Eles não estão preocupados com o registro. Eles não têm a cultura de antecipar os problemas que vão acontecer lá na frente em função de uma falta de registros adequados daquilo que acontece numa obra. Há muita informalidade na relação entre um contratante e uma construtora. E não existe um contrato de construção, isso é muito raro, não vou dizer que não existe, é muito raro, um contrato que comece e termine pelo preço contratado e no prazo contratado. É praticamente impossível. O Marcelo tem um artigo que ele fala de um estudo da Universidade de Oxford a respeito das grandes obras de infraestrutura que são conhecidas mundialmente, como o Canal do Sueço, o Túnel do Canal da Mancha e outras grandes obras de infraestrutura. Em todas elas, é mais de 90% o índice de estouro de preço e estouro de prazo. E estouros de 50% a 100%. São números elevadíssimos, de fato. Eu digo que não são todos os casos, porque essa semana eu vi uma reportagem sobre o túnel que foi construído agora na Suíça, que tem 157 quilômetros, se não me engano, é atualmente o maior túnel do mundo, passa sobre os Alpes, e ele foi construído em 17 anos, dentro do prazo e dentro do preço. Isso é um fenômeno, é algo para ser destacado como uma grande exceção, porque efetivamente não é o que acontece. Eu costumo dizer que a obra é uma senhora caprichosa, que muda de ideia o tempo todo e fica todo mundo correndo atrás de atender aos desejos e caprichos dessa senhora. Então o que acontece é que nós temos um contrato que começa de uma maneira e termina de outra absolutamente diferente. Ele é feito para dar problema. Não tenham dúvida. A obra nasceu para dar errado. Ela começa com uma quantidade enorme de empresas participando, você tem lá um contratante principal, um contratado principal, e uma gama de subcontratados que atuam paralelamente dentro de um cronograma super intrincado e cada um tem que fazer a sua atividade dentro daquele prazo, com aquela característica, com aquele método executivo, para que o trabalho seguinte venha e se encaixe perfeitamente ali embaixo. Lógico que não dá certo. Não tem como, porque basta uma empresa ter uma produtividade abaixo do nível para comprometer todo o resto do cronograma. Basta uma empresa ter dificuldades financeiras no meio do caminho que compromete tudo. Basta uma chuva fora de hora para comprometer o cronograma inteiro. Então, eu costumo, nas aulas que eu dou de Direito da Constituição, eu costumo dizer, eu inventei um princípio para chamar a atenção dos alunos, e que certamente vocês também não vão esquecer mais. É o princípio PQP. Pronto, não vão esquecer. Mas eu estou falando de preço, qualidade e prazo. São as três coisas que dão problema numa obra. Não existem outros problemas em obra. Até hoje eu desafio as pessoas a me dizer o que mais pode ser problema em obra, e quando alguém diz alguma coisa, essa coisa se encaixa ou na questão do preço, ou da qualidade, ou do prazo da obra. Então, parece simples. Então, vamos resolver facilmente os problemas de construção. São só três tipos de problema. A questão é que são problemas cuja identificação da responsabilidade é muito difícil de ser feita. Justamente em função dessa questão de um cronograma, que são, na verdade, centenas de cronogramas, às vezes milhares de cronogramas, certamente com milhares de itens em cada cronograma, que tem que se encaixar, no momento em que você detecta no final da obra que ela atrasou seis meses, por exemplo, você diz, onde é que começou o problema? É praticamente impossível descobrir. Qual foi daqueles fornecedores, daqueles prestadores de serviços que em um determinado momento falhou? Ah, o projeto atrasou. Ok, o projeto normalmente atrasa. Uma das grandes causas de atraso da obra é atraso de projeto. Porque nós temos o péssimo hábito, e não é privilégio dos brasileiros, isso acontece no mundo inteiro, nós temos o péssimo hábito de começar as obras sem projeto. E sem contrato também, isso é razoavelmente comum, o contrato ser assinado depois que a obra já começou. Mas as obras deveriam, num mundo ideal, o engenheiro sonha com isso, as obras deveriam começar já com o projeto executivo pronto, que é o detalhamento do projeto. Mas elas começam, quando muito, com um projeto básico, parcial, às vezes total. Pronto. Mas no momento que ele vai sendo detalhado, as surpresas vão surgindo. E o detalhamento costuma demorar. Você tem um cronograma de projetos que tem que ser entregues em datas determinadas, e eles fatalmente atrasam. E a execução da obra já está acontecendo. Tem que executar um determinado tipo de serviço, mas o projeto não chegou ainda. O que acontece? Gente contratada, equipamento pronto, disponível, locado, aquilo está sendo pago, e o pessoal fica parado na obra, esperando o projeto chegar. Então, esse é o tipo de situação que a responsabilidade pelo atraso é o projeto. Mas quando você está lá no meio, dois anos depois, discutindo esse assunto numa arbitragem, o responsável pelo projeto vai dizer, tudo bem, eu atrasei sim, mas ele não estava pronto para executar também, o pessoal não estava na obra. Então, aquela história de ovo ou a galinha, quem nasceu primeiro, acontece o tempo inteiro. Então, a arbitragem de construção, ela muito menos se ocupa de questões jurídicas, e muito mais de questões fáticas. Trata-se de apurar uma realidade, tanto quanto possível, daquilo que aconteceu na obra. para que se possa determinar as responsabilidades de cada um. É raríssima uma situação em que um atraso de uma obra ou sobrepreço de uma obra é responsabilidade só de uma das partes. Ela normalmente é um conjunto de problemas, de responsabilidades recíprocas, que leva àquela situação que se verificou e que virou o litígio. E o mais curioso é que, quando as partes vêm para a arbitragem, eu digo isso na condição de árbitro, eu atuo bastante como árbitro na área de construção, quando você vê uma parte fazendo a sua reclamação, você fala, nossa, ela tem 100% de razão. Aí, quando você lê a resposta da outra, e sempre tem uma reconvenção também, porque ela também tem toda a razão do mundo, você olha para aquilo e fala, nossa, ela também tem 100% de razão. Mas a obra é a mesma, a solução tem que ser uma só. Então, a dificuldade está em encadear os fatos dentro de uma linha de tempo, detectar que influência tem cada tipo de atraso para se chegar àquele atraso final. A qualidade do trabalho, o sobrepreço. Quando uma obra atrasa, certamente ela custará mais caro, porque a permanência de uma equipe trabalhando na obra por dois anos tem um preço. Por três, tem outro. Então, atraso de obra é igual ao aumento do preço da obra. Não há dúvida disso. E tudo isso tem que ser detectado. Então, o caminho é esse, é uma linha de tempo que se estabelece, na qual você tem que colocar os fatos e descobrir como é que eles afetam aquele atraso. Porque um atraso de projeto, no momento A, pode influenciar no atraso final da obra. No momento B, ele pode não ter nenhuma importância. Porque há outras coisas que poderiam ter sido feitas sem projeto e que também não foram feitas. Então, essa é a grande arte de trabalhar na arbitragem de construção. Normalmente, são 10 mil documentos, 15 mil documentos que fazem parte disso. Se você tem uma obra de três anos, você tem três anos de diário de obra. Um diário de obra, como diz o nome, é feito todos os dias. Nós estamos falando de quase mil, ou mais de mil diários de obra, numa obra de três anos. E você tem que filtrar ali, detectar ali informações que possam eventualmente ajudar a entender o caso. Trocas de e-mails, atas de reunião. É uma quantidade imensa de documentos que se tem que analisar. A quantidade de testemunhas, nesses casos também, é muito grande. Porque tem os engenheiros, tem os controladores, tem os diretores das empresas, tem o terceiro que estava lá, que viu. Costuma-se demorar bastante também com esse aspecto. Então, falou-se aqui do tempo, que se pode resolver, o quanto a arbitragem seria interessante em função do tempo. De fato, ela continua sendo muito mais rápida do que um processo judicial. Nós vimos aí uma média de 11 anos, para uma ação judicial. Uma arbitragem que não seja de construção, costuma durar de um ano e meio a dois anos. Uma arbitragem de construção dura pelo menos dois anos, em média três anos. Eu sou testemunha de duas exceções ruins. Uma delas, uma arbitragem na qual eu fui advogado e que durou sete anos. E uma na qual eu sou árbitro, que nós vamos sentenciar agora. E ela começou em 2009. Então, vejam que não são todos os casos que são rapidamente resolvidos. Ainda assim, a arbitragem continua sendo vantajosa, por uma razão específica. A possibilidade que nós, advogados, temos de escolher o nosso julgador. Em matéria de construção, como em várias outras matérias, é importante que nós tenhamos como julgador alguém que entenda daquele assunto, daquela atividade econômica. Não basta ser um bom conhecedor do direito. Para isso nós temos os juízes. Os juízes são bons conhecedores do direito, pelo menos uma boa parte deles. Mas não conhecem as atividades econômicas em si. Nunca atuaram em atividades econômicas específicas. Salvo raríssimas exceções. Agora, na arbitragem nós temos essa possibilidade de escolher no mercado alguém que conhece aquele assunto. Então, um advogado especialista em direito da construção, um engenheiro, eu gosto muito de nomear engenheiros nos casos em que eu atuo como advogado. Não sou uma regra, eu sei, a maioria dos advogados prefere advogados julgando. Mas os engenheiros ajudam aos outros dois membros do painel a entender melhor a questão. Porque quando nós temos só advogados leigos em construção num painel, vai ganhar o advogado mais eloquente. Vai ganhar o advogado que consegue demonstrar melhor o direito do seu cliente ou, eventualmente, camuflar a falta de direito do seu cliente. Quando nós temos no painel alguém que é especialista, ele consegue olhar através da eloquência do advogado, através dos truques e artimanhas que um advogado pode usar. E consegue enxergar o fato em si. Consegue fazer uma análise mais objetiva da prova que é trazida. Principalmente prova técnica, prova pericial. Então, eu gosto muito desse especialista no painel. Na minha opinião, um painel de arbitragem de construção bem constituído, ele tem sempre um engenheiro ou um advogado de construção, pelo menos. O ideal é que sejam os dois co-ábitos dessa especialidade. E terá como presidente um bom arbitralista. Porque ele é o condutor do processo, do procedimento. Ele é que vai garantir que a ampla defesa vai ser respeitada, o contraditório vai ser respeitado, a igualdade entre as partes também. E vai garantir que não sobreviva nenhuma nulidade no procedimento. Então, um arbitralista experiente, um bom condutor do procedimento, é fundamental na formação desse painel também. Infelizmente, nós vemos muitas vezes advogados que desperdiçam a oportunidade de ter especialistas no painel. Eventualmente, porque sabem que o seu cliente não tem razão, então é melhor que tenham não especialistas no painel. Parece aqueles filmes americanos, que o detetive é contratado para resolver um caso, mas ele é contratado pelo cara que cometeu o crime. Ele fala, vou contratar aquele cara, porque aquele cara não é bom. Então, ele não vai conseguir descobrir nada, e como eu contratei, ninguém vai saber que eu sou o culpado. E no filme americano sempre dá errado, porque, no fim, o cara é o caso da vida dele e ele acaba resolvendo. Mas na arbitragem nem sempre dá errado, isso acaba dando certo muitas vezes. Contrata como árbitro alguém que não entende do assunto, e ele, não entendendo do assunto, vai julgar o caso de uma maneira, muitas vezes, equivocada. Truque de advogado, fazer esse tipo de coisa. Nós somos realmente cheios de truque, infelizmente. Faz parte da cultura do advogado se apegar a detalhes, a tecnicalidades, para conseguir defender o seu cliente. Então, faz parte das nossas prerrogativas, inclusive. Mas, convenhamos que nem sempre essa é a maneira mais correta de tratar as coisas. Tenho certeza que, muito embora a nossa ética permita atuar dessa maneira, conforme a interpretação que se dá, não são histórias que a gente conta para os filhos da gente quando chegam em casa. Não tenho a menor dúvida disso. Então, acho que nós temos ainda muito o que evoluir do ponto de vista da consciência ética nos procedimentos. A arbitragem no Brasil, quando começou, ela era mais pura do que ela é hoje. Hoje, infelizmente, nós vemos que o advogado contencioso que migrou para o ambiente da arbitragem, ele contaminou o ambiente da arbitragem com os seus truques. Eu digo, a minha primeira arbitragem, a lei é de 96, a minha primeira arbitragem foi em 97. E a colaboração entre os advogados, a boa-fé que havia na busca do entendimento correto da causa, ela era muito clara, muito presente. Hoje, a gente ainda encontra isso, mas a gente também encontra muitos advogados que migraram do contencioso e que contaminam a arbitragem com procedimentos bastante duvidosos. como nomear árbitros obscuros que não são do meio, mas que, eventualmente, fazem parte da lista pessoal do escritório, como entrar com ações anulatórias sem nenhuma base jurídica, somente para ganhar tempo para o seu cliente, como publicar notinhas maldosas no jornal para compor um quadro que vai intimidar um árbitro, esse tipo de coisa, a gente, infelizmente, vê acontecer. Não é à toa que, nos Estados Unidos, já na década de 60, a arbitragem já era bastante praticada no meio da construção, e, naquela época, os engenheiros se cansaram dos advogados e disseram a gente tem que inventar alguma coisa para resolver os nossos conflitos sem sermos atrapalhados pelos advogados. E eles inventaram, na época, o dispute board, que é uma solução de conflitos específica para a área de construção, da qual eu gosto muito, tenho pregado essa ferramenta, que também é uma solução de conflitos alternativa, já há muitos anos, e no Brasil ainda se pratica muito pouco, mas a gente percebe uma evolução acontecendo. E eu não perco a fé, porque a minha primeira palestra sobre arbitragem, todo entusiasmado com a lei de 96, foi no começo de 97, eu convoquei mais de 100 pessoas e foi uma pessoa assistir a palestra. E hoje nós temos aí congressos com centenas de pessoas profissionais atendendo e tudo, então eu espero que o dispute board também tenha, daqui a alguns anos, um histórico parecido com esse. Temos já bastante congressos importantes pelo mundo afora, eu represento no Brasil a Dispute Resolution Board Foundation, que é uma entidade americana dedicada a propagar esse tipo de solução de conflitos. E nós temos congressos anuais, o último foi agora em Madri há poucas semanas, e o atendimento é fantástico, tem 400 pessoas atendendo esses congressos mundialmente falando. Já houve um aqui no Brasil, em São Paulo, dessa mesma entidade, que foi muito bem atendido também, por muita gente de fora do Brasil, mas também por advogados brasileiros, o que foi uma boa surpresa. E nós temos hoje a linha 4 do metrô, a linha amarela, a obra terminou há dois anos, funcionou um dispute board lá com três engenheiros, durante dez anos, absolutamente bem sucedido. E agora a linha 4 vai ter uma sequência, e está se formando um novo painel, serão dois engenheiros e um advogado. Eu fui escolhido como o advogado que vai presidir esse painel. Estou bastante feliz por isso, porque é uma obra de referência que provavelmente vai dar bastante visibilidade para essa ferramenta também. Acredito que na esteira dela virão outras obras também com o dispute board instalado, e certamente nós vamos ter bastante evolução nisso. Até que os advogados comecem a contaminar também, logicamente. E nós somos especialistas em fazer esse tipo de coisa. Existe uma regra dentro do ambiente de dispute board, que é os advogados não participam das audiências. Eles podem atender os seus clientes nos bastidores, ajudando a organizar documentos, a organizar argumentação, etc., mas eles não vão para as audiências. Por quê? Porque não é para debater. Nós não estamos lá para brigar, nós estamos lá para descobrir quem é o advogado mais esperto. Os advogados adoram se ouvir falando, então os engenheiros não gostam muito disso. Então a ideia é expor o caso de parte a parte, da melhor maneira possível, para que o board possa decidir. Mas os advogados judicializariam o procedimento e o contaminariam. Essa é a ideia que se tem no ambiente das obras, que o advogado mais atrapalha do que ajuda. E hoje nós temos, se hoje nós temos o advogado como um membro desejado dentro do board de solução, que seria o presidente do procedimento, isso aconteceu depois de muitos anos sem que os advogados participassem. Mas até que decidiram que era importante a participação de um advogado na qualidade de supervisor do procedimento, para evitar nulidades. Porque o que passou a acontecer foi que as decisões do board eram levadas para uma arbitragem ou para o judiciário, e os advogados que iam defender a parte nessas arbitragens ou no processo judicial se apegavam a eventuais falhas do procedimento do board. Então vamos nós de novo atrapalhar. Então a ideia é, vamos pegar um advogado especialista da área para colocar aqui dentro, para garantir que os procedimentos não tenham falha. E aí então nós podemos ir mais tranquilos para as eventuais arbitragens. As estatísticas são muito impressionantes. Nós temos, dentro do universo de spirit board, nós temos 97% de soluções dentro da obra, sem que isso escale para um processo judicial ou para uma arbitragem. Os 3% restantes que costumam virar uma discussão arbitral, estatisticamente, o índice de reversão dessas decisões por árbitros é igual a zero. Tem um caso ou outro, mas estatisticamente é igual a zero. Nós temos, por exemplo, em Honduras, Honduras, gente, olha como a gente está atrasado. Honduras fez a sua primeira experiência em dispute board em 1980, faz quase 40 anos. Foi uma barragem que foi construída lá e que o Banco Mundial financiou a barragem, sugeriu a utilização do dispute board e foi utilizado e resolveu-se 100% dos problemas. Nada foi para a arbitragem. Acabou a obra, foi todo mundo embora e tudo estava resolvido. Depois disso, num grande projeto de construção de rodovias que houve em Honduras, eles instalaram o dispute board também. E ali houve a formação de 12 painéis para resolver, ou 11 painéis para resolver 12 conflitos em 12 contratos diferentes. E todos os conflitos foram decididos, oito deles não foram contestados, quatro foram levados à arbitragem, todos foram confirmados na arbitragem. Então, vejam que essa ferramenta é bastante eficiente dentro do ambiente da construção. E aí as pessoas perguntam, mas então exclui o advogado? Não devemos temer. Se nós pensarmos o que aconteceu com a arbitragem em 1996, o Miguel Reale, autor do nosso Código Civil, escreveu um artigo no Estadão, ele tinha lá uma coluna e ele meteu o pau na arbitragem. Meteu o pau na arbitragem. Felizmente, ele teve tempo de corrigir, de se penitenciar sobre isso. Antes de falecer, ele publicou um outro artigo dizendo, eu estava enganado. A arbitragem funciona, é eficaz, é eficiente, é necessária dentro do nosso sistema e o advogado não perdeu o espaço com a arbitragem. Pelo contrário, muito embora a lei não exija a presença do advogado, não existe uma arbitragem sem advogado. Não existe, ninguém vai para uma arbitragem de um valor minimamente razoável sem contar com o seu advogado. E nós ganhamos um mercado, nós somos hábitros agora. Então, hoje nós estamos mais presentes ainda nas arbitragens do que nós pensávamos que poderia ser. No dispute board, nós também não perdemos o mercado, muito pelo contrário. Primeiro, porque existe a possibilidade de se atuar como membro do dispute board. E segundo, que uma obra que tenha um dispute board, ela necessariamente será mais organizada. Existe uma preocupação de registro dos fatos, porque o board é um painel que acompanha a obra desde o seu início. Ele não é chamado só quando o problema surge. E como ele tem que ser abastecido de informações do começo ao fim, as duas partes têm que se organizar para fazer isso. E é nesse momento que elas precisam do advogado. Então, existe um produto jurídico que se chama gerenciamento jurídico das obras. Nada mais é do que registrar cada fato, cada pedido. Aquilo tudo que os engenheiros costumam fazer informalmente, o advogado pode estar lá para cuidar para que aquilo seja registrado. Manter aquela história toda bem contada, bem organizada, bem registrada, para que os membros do board possam receber essas informações semanalmente e que possam estar presentes na obra a cada 90 dias para discutir cada ponto e decidir cada questão que se apresenta. Então, é mais um mercado que nós temos. Nós vamos evitar processos judiciais ou arbitrais? Sem dúvida nenhuma. Nós vamos evitar. Então, o advogado vai trabalhar menos no litígio, mas vai trabalhar mais na solução dos problemas, o que é muito mais gratificante. Também foi dito aqui no painel anterior sobre essa questão. Advogados podem preferir processos que se prolongam. O advogado moderno acho que não tem mais essa mentalidade. Essa mentalidade é mais antiga. Porque, hoje em dia, não há cliente que aceite ficar pagando eternamente pelo advogado. Então, nós cobramos lá um valor X que eles pagam durante alguns meses para a gente, aí nós temos 10 anos de processo pela frente e nós já fomos pagos lá no primeiro ano, no segundo ano. Depois disso, só lá no final se a gente ganhar. Então, para nós também não é mais interessante atuar dessa maneira. Podemos cobrar por hora, no meu escritório se cobra muito por hora, mas existe um limite. O cliente também não pode ficar indefinidamente pagando aquele negócio. Então, coloca-se um limite para as horas e chega uma hora que ele acaba. No processo judicial ele vai acabar fatalmente muito antes do processo. Não é inteligente para nós manter processos judiciais. É melhor atuar em soluções rápidas onde o cliente fica mais satisfeito e onde nós podemos partir para um novo contrato, para um novo trabalho, novamente remunerado e parar de esperar o leitinho das crianças só para dali alguns anos. Então, o meu tempo esgotou, eu fico depois à disposição para eventuais perguntas, mas basicamente essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.